Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma história inusitada. Na verdade é um registro que eu gostaria de fazer. Há três dias, ou seja, no dia 7 de 4 de 2021, os funcionários da PPP Habitacional, que estão fazendo as obras de demolição da Cracolândia em São Paulo, para quem não conhece, é um lugar que ficou apelidado por esse nome, por causa que tem uma série de drogados que usam aquele lugar, enfim. Digita no Google aí, Cracolândia São Paulo, e você vai descobrir o que é. E em uma das casas que eles foram demolir, existiu uma espécie de um porão, e nesse porão encontraram uma brasilha lá, e deve estar há alguns anos. Eu estimo aí uns 10 anos, ou até mais, parada lá, lacrada, não está a zero quilômetro, mas não deixa de ser um achado curioso, né? Então eu fiz um pequeno registro das imagens que eu recebi, só para não passar em branco essa história, né? E é um negócio assim, inusitado. Espero que vocês gostem, e na sequência vocês vão ver o vídeo aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu falei, foi só um breve registro, infelizmente foi só essas imagens que eu recebi, então não tem muita coisa para falar. Na cabeça do vídeo eu falei que o carro deve estar lá há uns 10 anos, mas eu imagino que seja um pouco mais, né? Pela chapa amarela, na verdade eu não pensei muito bem na hora de falar isso. Mas não está há 30 como escreveram também, tá? Por conta daquelas lanternas fumê, indica que aquilo, sei lá, foi moda nos anos 90, 95, 96, então talvez até uns 20 anos ela devia estar lá já enclausurada. Mas vocês já percebem que ela não estava em grande, bom estado de conservação, né? Mas de qualquer forma, era só um registro aí para ficar guardado essa história aí, né? Mais uma das histórias, das inúmeras histórias que existem na Cracolândia. A lenda diz que existem até corpos enterrados nessas casas e eu não duvido. Mas enfim, isso não tem nada a ver com carro, né? Então vamos lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo Falou!